Olá, meus queridos seres logísticos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula hoje sobre um assunto dentro do contexto da gestão de frota, que a gente recebe muitas perguntas de vocês, principalmente até pelo Telegram, ou mesmo dentro da comunidade, por tudo que é canto, porque hoje a gente tem várias formas de se comunicar com vocês, e já vou deixando aqui de cara que a gente tem uma playlist sobre gestão de frota aqui, dos vídeos que a gente já produziu, e temos uma capacitação braba sobre manutenção de frota, que tem na descrição do link abaixo, aqui tem um vídeo sobre isso, então fique à vontade, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre as nossas capacitações, portanto daí, obviamente, com a outra profundidade. O assunto aqui é telemetria, e eu já vou perguntando para você, você tem telemetria na sua operação? Você tem tido benefícios com isso? Comenta aqui para nós e enriquece para a galera, e eu vou dizer para vocês, para quem comentar aí, nós vamos sortear um caderno e uma caneca aqui do seu logístico, inclusive eu vou tomar um golezinho aqui, vou distribuir para a galera que fizer o comentário aqui sete dias depois, ou seja, esse vídeo aqui está entrando na quinta-feira, dia 30, portanto na próxima quinta-feira, durante a tarde, a gente faz o sorteio lá no nosso Instagram arroba serlogístico, underline oficial, vou postar para vocês os caras que fizeram o comentário que foram sorteados e ganharão uma caneca ou caderno do ser logístico, e se alguém quiser, nós temos aqui via WhatsApp, também está na descrição aqui do vídeo, a gente tem aqui para distribuir para a galera pelo valor do custo desse processo, que a gente não faz isso aqui para ganhar dinheiro, a gente faz isso aqui justamente para a galera que ama logística aqui, carregar no peito aí, assim como a camiseta também estava vendo, carregar no peito a área de logística. Muito bem, falei disso, cara, o que é essa tal de telemetria veicular? Obviamente eu estou focando aqui na questão da gestão da frota, veículos leves, sim, pode ser, veículos pesados, caminhões, vantes de distribuição, assim por diante, sim, estar dentro do contexto da telemetria veicular, e também, inclusive, equipamentos já para o agronegócio, ou seja, os implementos agrícolas, do tipo colheitadeiras, tratores, também, todos hoje já vêm com telemetria embarcada, muitos desses veículos hoje, se você for na loja comprar, já vai vir te entregando as informações da telemetria, entretanto, você precisa, obviamente, ter uma ferramenta para fazer a gestão. Para grandes frotistas, que tem lá, sei lá, muitos veículos de um determinado fabricante, eles também, os próprios fabricantes, já estão fornecendo algumas ferramentas para fazer a gestão da telemetria. E alguém vai estar perguntando assim, tá, mas e aí, Benchique, por que eu vou fazer o controle de telemetria? Cara, por uma simples questão, primeiro, nós já estamos na indústria 4.0, na logística 4.0, ou seja, nós estamos numa época de digitalizar os processos, virtualizar as operações, então, a telemetria é uma das formas de tu ter um transporte 4.0, olhem isso, até vou anotar aqui, ó, 4.0, ou seja, eu estar evoluindo aqui no desenvolvimento do meu negócio no formato digital, com qual benefício? E eu vou te dizer assim, na veia, e não tem, eu posso te dar vários benefícios como segurança, que é muito importante, etc., mas isso eu confesso que dificilmente tu consegue investir com esse tipo de argumento, tu precisa de argumentos que sejam tangíveis financeiramente, porque a cabeça do empresário, ela é econômica. Então, a linguagem que o empresário conhece é a do cifrão, do dinheiro. Então, um dos principais benefícios é, sim, a redução do combustível, a redução do custo de manutenção através da telemetria. E eu já vou explicar melhor por isso, por isso fica aqui conosco até o final do vídeo. As decisões são online, porque tu pode intervir com o teu motorista, se ele está entrando em algum momento de estresse, tipo o excesso de RPM, excesso de velocidade, ele está cometendo algum tipo de infração, você fica sabendo na hora e pode, por exceção, atuar em cima dele avisando, ou cara, o que está acontecendo que tu está com excesso de RPM, que tu está em excesso de velocidade, ou em mesmo frenagens bruscas, que também tem sensores espalhados pelo veículo inteiro, que vão te facilitar esse tipo de informação, de atuação online. Porque não adianta, depois que o cara cometeu o erro, tu chegar para conversar. É claro que, adianta, desculpe, claro que é importante você aproveitar e conversar com o seu motorista, com os dados na mão, mas ele ali já gastou, o prejuízo já está realizado, é isso que eu quero dizer. E quando eu consigo tomar decisões e atuar online, eu estou mitigando justamente esse prejuízo, eu posso atuar. Então, como eu disse, tem muitos sensores espalhados, do tipo, cara, tem sensor de chuva, ele está com um limpador ligado, do para-brisa, portanto, a velocidade já não é a mesma que ele pode atuar, diminui ali. Então, se ele está em excesso de velocidade com chuva, eu posso atuar prevenindo um prejuízo. Esse é o grande ponto. O ranqueamento dos motoristas sempre é um debate, eu recebo muito esse tipo de pergunta, mas bem chique, como é que eu faço para avaliar o motorista? Que quesitos que eu levo em consideração e assim por diante? E existe forma de a gente fazer isso via planilha e tal, mas, cara, o que a minha experiência me diz? A galera que faz isso, ela acaba abandonando, porque é muito manual, muito trabalhoso e tem muitos fatores que são meio que nem juízo, assim, depende da cabeça do cara. Então, a melhor forma de fazer isso no ranqueamento dos motoristas é através de uma telemetria, porque aí tu trabalha com critérios quantitativos e digitais, portanto, não tem intervenção humana com a informação e tu pode atuar nisso, inclusive vinculando com a remuneração variável do motorista através da performance, ou seja, ele gerou uma economia para a empresa, eu vou dividir parte dessa economia com o próprio motorista para que ele continue evoluindo nesse sentido. Inclusive, eu vou botar uma telinha aqui, pedir para o Thiago, Thiago, por favor, bota aqui um painel, assim, um dashboard do motorista, ranqueando ele, mostrando como é que ele está e quesitos que ele está bom, quesitos que ele está ruim e, com isso, tu pode ter uma reunião de feedback com ele, importante para treiná-lo. Então, não é, cara, e eu vou falar também um pouquinho mais para frente sobre isso, não é uma questão só de xingar o cara, é a questão principalmente é, cara, olha como tu está indo bem nesses aspectos aqui e, ó, observe isso aqui para tu continuar melhorando e etc. Se você tem dúvidas sobre como dar um feedback, tem um vídeo nosso aqui no canal, muito interessante, que pode te ajudar nesse momento, que é um momento virtuoso da tua relação com os teus motoristas, né, na gestão da frota, para que esse motorista continue ganhando dinheiro para a empresa, ganhando dinheiro para você. E aí é uma avaliação de desempenho, no caso do motorista, que, cara, hoje tu tem no veículo todas as informações que são fundamentais para melhorar o desempenho deste motorista. por quê? Porque, cara, é, é, o sistema é um dedo duro e um dedo duro virtuoso, porque ele mostra também se o cara está indo bem. Mas as coisas que ele não está indo tão bem, às vezes até por falta de treinamento e por isso a importância da telemetria para te dar uma orientação que daqui a pouco tu precisa treinar a tua equipe, a grande maioria está cometendo o mesmo problema, então vou fazer um treinamento específico para essa galera sobre o quesito que ele está acontecendo. que a maioria das vezes, o maior dos problemas é aquela questão, acelera muito e freia muito logo na sequência, dentro da parte urbana principalmente. Digitalização da frota, logística 4.0, esse é o grande lance, é, fazer com que a tecnologia trabalhe para você e consiga, portanto, trabalhar mais em gestão e menos na manutenção da frota. E eu botei aqui os atributos básicos, assim, então até algumas fotos aqui para vocês darem uma olhada, o Thiago de novo vai botar aqui algumas fotos. que vão mostrar claramente assim, olha que legal que é um sistema de telemetria que vai te dar toda a tua frota de forma digitalizada. Ah, mas, Menchique, eu tenho veículos aqui que não são modernos, são antigos, etc. Não tem problema, cara. Existem já também interfaces que tu pode levantar um pouco de informação, desde que ele seja com injeção, né? Tu já vai poder ter bastante informações. E os que tu não tem, tu sabe que na medida que são muito antigos, nem a injeção não tem, na medida que esses veículos forem renovando, tu já vai poder atuar dentro da telemetria e por isso já vale a pena, porque todos os teus novos veículos devem já, pense nisso. O que eu vou escolher? Pô, de repente se tem inteiras anos de mais caro, digamos, o veículo, mas ele já tem a possibilidade de ter gestão por telemetria, telemetria veicular, vale a pena fazer esse pequeno investimento a mais, para pegar o equipamento com telemetria, porque eu sei que eu vou fazer esse equipamento aumentar a vida útil dele, eu sei que eu vou conseguir reduzir a manutenção, eu sei que eu vou poder reduzir o custo de combustível, que são três grandes rúbricas de custo de uma frota. A velocidade versus RPM, então gráficos que tu possa estar avaliando, né? Principalmente no aspecto de treinamento aos motoristas, conscientizando eles da relação de um para o outro. Então eu brinquei aqui, né, da questão do X9, o dedo duro da operação, a telemetria é o X9, ou seja, aceleração versus frenagem de forma brusca. E aí ele vai estar monitorando isso online, 24 horas por dia, se o veículo estiver produzindo 24 horas por dia, o sistema está monitorando isso e te dando alertas e hoje a boa parte dos sistemas que eu conheço que são muito bons, já são com aplicativos, ou seja, no teu celular, tu está recebendo as informações do X9 online para você poder atuar em cima e já buscar principalmente a qualificação do motorista. Eu vou dizer para vocês que dentro de pouco tempo, né, o motorista já vai precisar ter treinamento para saber dirigir caminhões, porque eles estão ficando super eletrônicos, super modernos, não está dirigindo sozinho ainda, porque não permite, mas já existem iniciativas grandes sobre isso, eu já falei várias vezes aqui, quando eu falo sobre os veículos elétricos aqui no canal, que o veículo vai se tornar automato e, portanto, ele já vai usar a telemetria para ter esses ganhos todos. Então, quando chegar o momento da obsolescência do motorista, que infelizmente vai vir, vai vir com certeza, essa mão de obra de repetição vai cair e, obviamente, vai gerar muitas outras necessidades de pessoas para pensar, para saber usar a telemetria, para analisar o processo, a gestão de frota, a gestão de frota, por exemplo, é uma mão de obra que dificilmente vai ser eliminada no longo prazo. Por quê? Porque é o homem analisando os dados que a tecnologia está provendo. Então, fiquem ligados nisso e eu acho que era isso que eu precisava dividir com vocês aqui nesse vídeo, espero que tenham gostado, quero ver os seus comentários para a gente mandar umas canequinhas para vocês aí. É uma canequinha, ficou legal, né, cara? O que vocês acharam? Comenta aí. Conta com os teus comentários aqui, conta com o teu like, se inscreve no canal e era isso por hoje, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!